Bem-vindo ao canal do 44. Hamilton sai na P8, e promete ir pra cima, em corrida que é sempre difícil em Imola, e Verstappen é pole. Lewis Hamilton, fez o que pôde com o Mercedes W15 na classificação, e sai na P8. Mas, o P8 pode ter sido uma configuração já preparada para a corrida, que promete ser, como sempre foi, uma corrida complicada, em que se trabalha muito com as escolhas certas de pneus, principalmente pelo piso de Imola. George Russell sai na P6. Max Verstappen, da Red Bull, conquistou neste sábado a pole position do GP da Emília Romanha, a 39ª na carreira, com a marca de 1 minuto e 14 segundos e 869, e com isso, igualou Ayrton Senna, com o recorde de 8 largadas consecutivas, da primeira colocação no grid. Até aqui, o piloto da Red Bull, é o único detentor de polios na temporada 2024. Oscar Piastre e Lando Norris completam o top 3 em Imola. O titular da Red Bull, começou o final de semana com o pé esquerdo, afinal, não chegou a liderar nenhum dos treinos livres, ou sequer conseguiu se colocar entre os três mais rápidos. Verstappen liderou os três segmentos da classificação, no autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola. Entretanto, sua vantagem não foi tão larga, a maior foi de 0.1 sobre Charles Leclerc no Q2. No primeiro segmento, ele passou com 0.061 a mais que o Monegasco da Ferrari, no último, levou a pole com 0.074 de diferença sobre Piastre, da McLaren. Recordes à parte, o holandês não conseguiu converter todas as sete polios conquistadas em 2024. Max abandonou o GP da Austrália, após uma quebra, e viu Carlos Sainz vencer, na etapa anterior à da Emília Romanha, em Miami. Ele acabou superado na pista por Lando Norris. GP da Emília Romanha, Autódromo Enzo e Dino Ferrari, amanhã às 10, largada para as 63 voltas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!